Presidente, Srs. Deputados, queria naturalmente começar por saudar calorosamente a CGTP, na delegação do Dr. Joaquim Dionísio e a Ana Cecília Simões, Dr. Ana Cecília Simões, agradecer o envio e o contributo que aqui é dado a esta proposta de lei e nós, o primeiro ponto de ordem que queríamos colocar nesta questão é que, tratando-se de matérias de saúde e segurança no trabalho, a discussão no âmbito da especialidade não podia, não devia ser feita nas condições que estão a ser feitas nesta comissão de trabalho. Manifestamos o nosso protesto relativamente ao ligeirar dos prazos e à pressão que é colocada. Curiosamente, portanto, para que percebam, na próxima segunda-feira o prazo de limite de entrega de propostas, terça e quarta-feira, a discussão na especialidade, com o orçamento de Estado a ser discutido ao mesmo tempo, o que naturalmente não é bom, e tendo em conta a importância da matéria que está em cima da mesa, e, precisamente, a desculpa que é dada pela maioria é que é preciso fazer a transposição da diretiva. Ora, como ficou aqui já manifestamente comprovado, a questão da transposição da diretiva não se aplica porque ela está naturalmente escolhida da sua aplicação, estas matérias estão escolhidas da sua aplicação. Depois, dar aqui nota que partilhamos das preocupações da CGTP no que diz respeito àquilo que é a preocupação das questões de fundo. E nas questões de fundo, efetivamente, há um aligerar, uma facilitação daquilo que são as condições de licenciamento das empresas, e aqui não partilhamos da opinião manifestada pelo PSD, na medida em que o deferimento tácito não deverá ser nestas matérias aplicável, porque tratam-se de condições, de verificação de condições de funcionamento e de condições de trabalho de uma empresa que vai ter um papel determinante naquilo que é a verificação da higiene e segurança do trabalho. Portanto, não pode haver aqui um deferimento tácito, porque o que está em causa é a saúde e a segurança das pessoas. Ora, e portanto, sendo matérias desta natureza, uma coisa é aquilo que existe como um cidadão que faz um requerimento a uma administração pública e não tem, no que diz respeito a exigir um qualquer direito, não tem resposta por parte da administração. Bom, aí terá necessariamente que haver mecanismo de deferimento tácito para que as pessoas não fiquem prejudicadas. Aqui tratam-se matérias muito sensíveis e que naturalmente não estão sujeitas, ou não deveriam estar sujeitas a esse mecanismo de deferimento tácito. Bom, também partilhamos aqui as preocupações manifestadas pela CGTP no que diz respeito a um conjunto de direitos trabalhadores que saem enfraquecidos e o número de consultas anuais e outras questões que colocam no vosso parecer, com esta ideia de fundo é que facilitar, aligerar nestas matérias pode ser e normalmente é perigoso e terá consequências dramáticas do ponto de vista da saúde e segurança no trabalho. E portanto, não nos cabe a nós, legislador, falando assim de uma expressão que mete toda a gente no mesmo saco, e aqui é deliberadamente meter toda a gente no mesmo saco, com os grupos parlamentares, todos não podem, na nossa opinião, olhar para este processo e não ter os devidos cuidados que deveriam ser colocados. Uma nota final também à CGTP, que recebemos do Programa Nacional da Saúde Ocupacional um conjunto de contributos muito vasto, com uma análise muito crítica relativamente à proposta de lei, que nos deixa preocupados, naturalmente, que faz um conjunto de alterações muito significativas até à estrutura e à sistematização do diploma. Bom, e tendo em conta que este Programa Nacional de Saúde Ocupacional tem uma larguíssima experiência nesta matéria e com gente muito qualificada, vemos com grande preocupação o desenrolar deste processo legislativo que, de hoje a uma semana, estará já em fase de conclusão de votação. E portanto, vemos com grande preocupação todo este aligerar das normas e o aligerar do processo legislativo. E nessa medida, cá estaremos para fazer o nosso papel, mas deixar aqui a denúncia pública deste mesmo facto. Por fim, mais uma vez, agradecer o contributo. O PCP irá ter em consideração do nosso trabalho aquilo que são as propostas concretas que a CGTP faz, nomeadamente na apreciação que faz na especialidade, em que apresenta alterações que, na nossa opinião, vão no bom sentido e, portanto, vão ser naturalmente tidas em conta do nosso trabalho e refletidas no nosso trabalho. Isso. Obrigado. 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 Obrigado.